A cidade de Paulo Afonso tem essa preocupação de atender o todo turista que chega aqui, eles procuram o Nath e aqui eles encaminham para todos os pontos turísticos da cidade, realmente tem bastante coisas maravilhosas para acontecer, tem cataratas, tem hidrelétrica, tem lugares maravilhosos e é um estado realmente que está em crescimento. Nós estamos tendo a alegria de estar apresentando o Clipy Hit direto aqui de Paulo Afonso, nós sabemos que há muitos lugares no Brasil que as pessoas têm que ouvir o Clipy Hit, as melhores músicas gostam, vocês só podem ouvir, eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão ligadinhos conosco, todas as igrejas, nós estivemos aqui fazendo campanhas de fé, pessoas que estão abençoadas e eu sou realmente muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento de como é, tá bom? Vamos curtir mais canção, nós estamos falando hoje, muito maravilhoso na palavra de Deus, nós estamos realmente usando aquilo que é isso, no capítulo 61, onde Isaías foi realizado por Deus para falar que o Senhor e o Senhor está sobrevido, estamos falando sobre esse tema no programa de hoje, eu tenho certeza que daqui a pouco vamos concluir esse assunto que vai te abençoar bastante, tá bom? Então mais um pouquinho na imagem aí, então mais um pouquinho na imagem aí,βαite, essas pessoas que foram indivíduo turistas que chegaram na velocidade, atualmente com cuidado, então sempre Square, Global I'm Curzão e agora então, o que ball-tubo, a aflação põe a volta, vai acontecer bastante jovem, você vai luiy aí que na verdade fala até dessa questão do comércio, Essa questão está aí aflorada ao pé das pessoas A alteração das pessoas De tanto consumismo Mas essa questão realmente é uma reflexão Vamos lá, o público faz tempo que a gente não toca eles aqui Põe na conta, curta aí